O mundo do crime aí fez mais uma vítima no entorno, dessa vez um homem morto, esfaqueado com várias facadas, o motivo, a maldita droga, gente, a reportagem, a gente confere agora, na tela, diretor. Nós chegamos através da nossa central 190 e chegamos num local aqui, fomos informados aqui por testemunha, que o motivo aí do domicílio foi questão de droga, né? E supostamente que a autora, a autora, a autora junto com o namorado, são moradores do lote, e por informação da mãe dela também, que mora no lote, aí passou a situação toda pra nós, sobre o acontecido. Os autores estão foragidos nisso? Sim, aí os autores, fomos informados que estavam no setor Queiroz, e juntamente com mais duas viaturas foi feita dirigência nesse setor, e até o momento eles estão foragidos. Vem aqui que o rapaz estomou várias facadas, né? Sim, agora vai ficar. Viu no pescoço, na região do peitoral, no pé. Agora fica a carga, agora o policívio. É, a Polícia Civil já esteve no local, e já levantou maiores dados também, pegou mais informação, e agora vai ficar por conta da Polícia Civil, o resto da investigação.